Olá, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em Maracanau agora à tarde. Os preparativos para o pré-carnaval de Fortaleza, agora no JC 24 Horas. Boa tarde. Duas pessoas foram baleadas e um homem foi morto dentro de casa em Maracanau. As informações com Amanda Abdala. O crime aconteceu na rua 19, no bairro Caga, do município de Maracanau. Houve homens armados que estavam em um veículo branco, arrombaram o portão de uma residência e quando chegaram na sala, balearam as pessoas que estavam dentro do imóvel. Pelo menos dois homens, entre eles um adolescente de 15 anos, foram baleados. E já o terceiro, que seria o alvo, mesmo baleado, conseguiu sair da casa. Mas ele não resistiu, perdeu muito sangue e morreu na rua. A polícia civil, através do departamento de homicídios, investiga o caso para saber a motivação e quantos estão envolvidos. Apesar da grande movimentação na rua, os moradores preferiram o silêncio. Eles só falaram que escutaram os gritos das vítimas e também os disparos. O pré-carnaval de Fortaleza já começa amanhã e foi divulgado hoje o plano operacional para as áreas nas proximidades dos polos, onde haverá festejos. Haverá polos montados no aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Raimundo dos Queijos, Parque Raquel de Queiroz, Passeio Público, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Centro Cultural Belchior, Espigão do Náutico e Praça do Ferreira. A AMC vai disponibilizar 200 agentes de trânsito em cada fim de semana de festa. No polo do Raimundo dos Queijos está previsto um bloqueio para os eventos que acontecem sempre aos domingos. Já no Benfica, os bloqueios serão nos sábados e domingos. No Mercado dos Pinhões, os bloqueios serão às sextas e sábados. E na Praça do Ferreira, haverá bloqueio nas sextas e sábados de festa a partir das 5 horas da manhã. O JC 24 Horas fica por aqui.